O reitor do IRP discute orçamento com Marcelo Castro, o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento no Congresso Nacional. A Edna Maciel tem os detalhes. Edna Maciel, que é a nossa rainha, digamos assim, né? Muito, pensou muito. Rapaz, falando nisso, viu, João? A majestade. Falando nisso, rapaz, mostraram aqui uma foto aqui, aí eu não vou nem dizer a quantidade de anos. A Edna Maciel se entrega. Eu disse assim, a foto dos grandes profissionais da imprensa do Piauí... Ó, tem gente que não vai gostar da divulgação dessa foto. Não, eu não vou falar nela, não. Eu vou adorar, porque eu estava assim, né? Não, sim. De aquela forma. Sim, mas assim, de lá pra cá, se você for contar o tempo que passou, ela vai dizer, olha, foram sei quantos anos e tal, aí entregou o jogo, entendeu? Aquela foto tem 25 anos no mínimo, no mínimo. A foto, 25 anos no mínimo, a foto. No mínimo. Entendeu? Edna Maciel, seja bem-vinda, é um prazer em recebê-la aqui. Boa tarde, é um prazer também participar mais uma vez aqui do quadro desse bloco do ODN. Bem, então... Ô, ainda, só pra gente saber... É só saber... Aliás, Edna, uma palavra... Eu nunca vi nos últimos governos uma palavra tão falada quanto orçamento. Exato. Orçamento, orçamento, orçamento. E aí, eu lembro recentemente de vários reitores pelo Brasil, reitores do IFE, em vários estados brasileiros, inclusive reitores da Universidade Federal também, das Universidades Federais e dos IFE, reclamando que o orçamento que havia sido destinado não seria suficiente para fechar o ano. Como é que está essa questão e a discussão com o atual relator do orçamento? Sim, assunto muito sério, porque vocês todos sabem que há gastos e muitos gastos na universidade e em todas as universidades. E aí, a gente fala de todas mesmo, mas estaduais, federais, são ligadas aos seus devidos órgãos e precisam de um orçamento. E um orçamento grande, afinal, é luz, é água e todo o orçamento que envolve, fora também os servidores, né? Bom, a Universidade Federal, as universidades federais, enfrentaram uma grande crise nos últimos anos e tiveram que fazer, Douglas, vários cortes. Nós mesmo, aqui, estivemos divulgando, por diversas vezes, cortes nas universidades. E ontem, o IFPE, que é o Instituto Federal do Piauí, os institutos federais também passaram por essa crise na educação. Então, ontem, os dois Paulos, o vice-reitor e o reitor, o Paulo Borges e também o Paulo, deixa eu ver outro Paulo, Paulo Borges e Paulo Henrique Gomes, estiveram aí com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, justamente fazendo esse pedido de recursos, garantindo, tentando garantir os recursos para o Instituto Federal do Piauí, que é referência, né, Douglas? Principalmente para aquelas pessoas que não podem pagar a Universidade Federal, cursos técnicos, e que nós temos grandes profissionais, não só aqui no nosso Piauí, mas também por todo o país, que se destacam e que fizeram seus cursos no Instituto Federal. Então, esse encontro que vocês estão vendo aí na tela com o relator foi ontem, né, as perspectivas são grandes de se trazer recursos aqui para o nosso Estado. Vamos esperar que essa conversa aí ainda renda muito, para que a gente possa ter o investimento na educação garantido, né, Douglas? Ô, 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 Eina, e só para encerrar aqui, a pergunta é, são boas as perspectivas de fazer uma correção para que esse orçamento pelo menos volte a ser suficiente para terminar o ano? Sim, porque dessa conversa, né, surgiu aí, não bater de martelo, mas um olhar para o horizonte na área de extensão, de pesquisa, nessa conversa, houve essa, entre aspas, promessa, né, de um estudo e de um aumento nesse orçamento, ou pelo menos, como você disse, a garantia do orçamento aí para os próximos anos.